Olá, telefone celular pré-pago você já conhece. É só comprar os créditos e fazer as ligações até a hora da recarga. Você sabe exatamente o que vai gastar. E se esse mesmo mecanismo também fosse utilizado na energia elétrica. Seria uma boa alternativa de economia para quem tem casa de veraneio, por exemplo, ou para os ribeirinhos da Amazônia, que só precisam manter a geladeira em funcionamento. Pois é, a ideia existe e está em consulta pública para ser colocada em prática. Quem vai explicar para a gente como tudo isso vai funcionar é Nelson Ubner, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Ele é o nosso convidado do NBR Entrevista. Tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigada por ter vindo. Nós é que agradecemos para poder esclarecer um pouco mais essa questão aí, né, que está envolvida em bastantes paixões aí. Então, vamos esclarecer. Como é que essa energia elétrica pré-paga vai funcionar na prática? Na verdade, a energia é a mesma, não muda nada para o consumidor. A vantagem é um pouco disso que você disse aí na sua introdução aí. Ou seja, o consumidor passa a ter muito mais controle sobre o seu consumo. Hoje, o que acontece? Você tem uma medição que é feita de mês em mês e se tem alguma dificuldade da empresa, às vezes, de medir em um determinado mês, por um impedimento de acessar o medidor, aí você pode ficar até dois meses sem uma medição. E se tem algum problema na sua casa, desde um problema técnico, um vazamento de energia, um problema com um equipamento seu, você só vai descobrir isso quando recebe a conta de luz e recebe aquela conta imensa e leva um susto. Aquela dor de cabeça, né? Aquela dificuldade toda e foi consumido. Quando você trata de um equipamento desse pré-pago, os equipamentos já têm uma série de informações que são disponibilizadas diariamente. Passa a mostrar para o consumidor quanto ele está consumindo dia a dia. Se ele tem uma previsão, eu quero gastar um tanto por dia, que no final do mês, esse crédito que eu comprei vai dar para o mês inteiro. Se ele começa o mês consumindo muito, o medidor vai se realizar para ele. Com esse tanto aí, você não vai chegar ao final do mês. Antes do final do mês, você vai ter que comprar mais crédito. E aí sempre ele vai estar sendo sinalizado e vai passar a gerenciar efetivamente o seu consumo. E esse crédito mínimo seria a partir de quanto? A ideia é que o consumidor já comece com crédito de 5 km por hora, agora ele vai comprar um valor que ele vai dimensionar. Ele pode comprar lá. Ele tem um consumo em média, 150 km por hora por mês. Ah, eu quero comprar os 150 km por mês todo. Eu posso comprar para uma semana. Imagina com uma família que tem mais dificuldades econômicas. Eu disse, não, recebi um dinheirinho a mais aqui, eu quero garantir a conta de energia por mais tempo, para não ter susto de chegar lá no final do mês e não ter o dinheiro para pagar. Ele pode comprar um crédito a mais e vai ficar consumindo. Agora, como é que ele vai saber exatamente o que ele vai comprar, o que ele vai consumir realmente? Como é que ele vai poder medir isso? Porque o próprio medidor vai mostrando isso para ele. Ou seja, se eu comprei um crédito ali de 50 ou 100 kWh, que é a unidade que a gente usa para medir o consumo da gente, o medidor vai falando para ele, com esse crédito que você tem aí, você já consumiu tantos dias, mas só dá para tantos dias. Então, ele vai mostrando diariamente quanto que ele está consumindo. E ninguém hoje vê isso, porque a gente só, ninguém fica lá olhando lá no medidor, é até difícil para ver isso aí, quanto você está consumindo. Ninguém sabe nem interpretar, né? Ninguém sabe nem interpretar isso. Exatamente. Então, só no final do mês que você vai levar aquele susto, senão que recebe a conta. E aí você começa a inverter essa lógica que a gente quer inverter, principalmente com uma mudança grande que deve ter, com tal de smart grid, que a gente vê muito falar por aí, onde o cidadão vai ter mais controle sobre o seu efetivo consumo de energia. E vai poder, inclusive, saber como usar melhor a energia. Vai ver quando ele está gastando muito, quando ele está gastando pouco, eu, peraí, vou ter que melhorar o meu consumo. Então, eu acho que isso ele torna um instrumento. Além de questões como você colocou, por exemplo. Tem as regiões que são em dificuldades. A gente pensa hoje ainda no Brasil, tem boa parte do país, na região norte do Brasil, que o acesso de uma empresa que presta o serviço, às vezes eleva três dias de barco para chegar até uma vilazinha, uma localidade com energia. Imagina a empresa todo mês que tem que ir lá fazer a leitura do medidor para mandar uma conta, entregar para a pessoa, para procurar um meio de pagamento, ou seja, tudo é dificultado. Então, a gente tem experiência de piloto na Amazônia, onde a empresa credencia lá um professor, uma pessoa qualquer da cidade, que vai comercializar um crédito desse aí, vender esses créditos, que o consumidor vai ali, compra dele, ele faz aquilo. Ele fica livre, né? Por exemplo, se ele compra uma energia pré-paga, experimenta, tal, agora eu não quero mais, não vou comprar mais, não faz a recarga, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. É o consumidor que faz a opção dele, que se ele quer continuar com o método convencional, ou seja, com a medição pós-pago. Agora, tem algumas áreas dessas do país que não tem nem alternativa, que quase alternativa vai ter que ser fazer outra vez um sistema desse pré-pago, porque quase fica inviável você ter um atendimento, pela dificuldade que é você atender numa região isolada do país. Agora, digamos aqui, no sistema mais que a gente chama de interligado, todo o centro-sul do Brasil, isso era uma opção, uma modalidade, inclusive, tarifária, que a gente vai poder oferecer para o consumidor de energia, e eu poder optar de ter um sistema convencional, que a distribuidora vai continuar, a empresa vai continuar lendo todo mês lá o relógio dele lá, mandando a conta para ele pagando. Ou tem uma opção, que a gente vai mostrar para eles se pode ser mais vantajoso, se não pode, ou seja, além desse controle que ele tem pela conta, a gente imagina que essa conta, essa tarifa pode ser até um pouco menor do que a tarifa que ele tem hoje, porque a empresa também, ela tem ganhos com isso aí, ou seja, o sistema tem ganhos, que ela diminui em alguma parte de custos operacionais que ela tem hoje. Que é de ir lá, fazer a leitura do medidor, fazer a entrega da conta de energia, ou seja, pode ter uma economia nisso aí, pode ser oferecido para o consumidor até uma tarifa mais baixa. Vamos avaliar ainda todos esses custos, estão levantando com as empresas, mas é mais provável que isso aconteça realmente. Uma outra vantagem para as distribuidoras também é a redução da inadimplência, né? Porque a pessoa já vai pagar o que ela vai consumir, né? Exato, o pagamento é antecipado, então tem um ganho para a empresa, então esse ganho, isso deve ser repassado para o consumidor. Bom, só para ficar claro, se por um acaso o crédito acaba no meio do mês, a pessoa vai ficar no escuro? Não, que o crédito, na verdade, você que gerencia isso. Você pode comprar um crédito para 10 dias, para uma semana, para tudo, em qualquer momento ao longo do mês, aí passa de ter aquela relação de consumo mensal, né? Você que gerencia, como você faz no telefone celular. O telefone celular, ele informa para ele, está acabando o seu crédito. Ele vai em uma banca de revista, qualquer lugar lá, e compra lá um crédito novo e passa até aquele crédito ali, que ele não sabe para quando que vai ser, se é para 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias. Se ele está usando mais, dependendo do uso. Se está usando mais, vai ter que comprar mais. Se está usando menos, de repente ele comprou uma quantidade lá e ele passa a gerenciar tanto o seu consumo de energia, que vai ver que aquele crédito dele estendeu, né? Opa, está até durando mais isso aqui, vai dar para ficar mais tempo aqui sem comprar um crédito novo, vai dar até para comprar uma coisinha nova para casa aqui, que eu estou consumindo menos energia. Então, ele passa a ter um gerenciamento mais efetivo, um controle maior sobre o seu consumo. Então, acaba sendo um ganho realmente para ele, né? Bom, e as distribuidoras, elas vão ser obrigadas a oferecer essa modalidade ou não? É, a ideia é que, num primeiro momento, a gente vai começar a fazer, assim, dando opção para elas oferecerem, mas com o tempo a gente vai ver a ideia que pode ser que isso está indo em uma audiência pública, ou seja, a gente está discutindo isso com a sociedade, tem discutido isso também com os órgãos de defesa do consumidor, que tem muito esse temor que você está colocando aí, ah, mas vai acabar o crédito no meio do mês, como é que ele vai fazer? Então, os órgãos têm discutido com a gente, a gente tem feito, vamos fazer algumas reuniões em separado com os PROCONs estaduais, que têm essa sensibilidade dessa relação com a população, até dos problemas que já aconteceram, questão da telefonia móvel em especial. Então, a gente tem feito isso, né? O processo de deliberação da NEO envolve muito isso. A gente prepara alguma proposta, a gente submete isso à discussão com a população, com quem está mais credenciado, no caso, os PROCONs, que nessa área, que é uma área sensível, eles se envolvem muito. E a gente vai fazer, então, uma série de discussões com diversas regiões do país, até para levantarmos todos esses problemas, né? Antes de começarmos isso, nós já fizemos um seminário internacional, que nós trouxemos experiências de diversos países na África, na América, onde que já se pratica, na Inglaterra já tem isso, diversos países que já têm experiência, para que a gente trouxesse isso também e, pelo menos, não errasse a mesma coisa que os outros erraram. É, isso que eu quero saber. Então, essa experiência, essa modalidade já é utilizada em outros países. Vocês têm conhecimento disso? Sim, sem dúvida. E a gente, até para começar esse processo, nós trouxemos aqui para o Brasil, fizemos um seminário, a NEO organizou isso aí, que trouxemos alguns países que têm experiência já há mais tempo de vivência com isso. Todas experiências em países que têm problemas diferenciados. Tem países, por exemplo, na África, Moçambique é um país que praticamente quase toda a população de energia hoje pratica essa modalidade de pré-pagamento. A África do Sul também tem muito isso, tem toda uma relação com os consumidores, em termos do cuidado com os equipamentos, de tudo, do uso adequado da energia e tem um diferencial com a tarifa, com a tarifa um pouco menos disso. Como tem países, como Inglaterra, que o problema é o outro, então, às vezes, até uma população de uma renda mais elevada, que não quer ter nenhum descômodo de estar todo mês, alguém entrando na sua casa, fazendo leitura do medidor, de tudo. Então, tem diversos interesses. Aqui na América Latina, na Colômbia, tem uma cidade de Medellín, foi colocado muito isso, tinha muito problema, inclusive, de violência urbana, de tudo. E acabou que levou a se experimentar, essa experiência também, que hoje é de muito sucesso e completamente aprovado pela população, e a população como um todo. Então, a gente trouxe essa experiência, discutimos bastante, até para formular uma proposta, para levar também para discussão com a nossa população, com todos os consumidores de energia do país. E entre os nossos consumidores, quem é que se encaixaria no perfil aí, para poder estar utilizando essa energia pré-paga, além dos ribeirinhos que a gente já falou, além das pessoas que têm casa de praia, que têm sítio, que vai uma vez por mês, quem mais se encaixaria, que se beneficiaria com essa mudança? Eu acho que quase todos os consumidores podem ter alguma vantagem, de pontos de vista diferentes, mas que têm vantagem. O Brasil, no fundo, é uma mistura dessa. Tem tanto pessoas de renda muito elevada, com classe média instalada em grandes centros urbanos, que têm dificuldade, que as empresas, as pessoas não gostam que as pessoas entram nas suas casas até para fazer a leitura. Então, pode ter interesse. Por isso, eu quero ter o pré-pagamento. Mas a gente, no futuro, principalmente com a colocação do que a gente chama de medidores eletrônicos, que daqui a pouquinho vai ser uma realidade em todo o país, isso também vai ter alternativas, tanto de usar o pré-pagamento ou um outro medidor convencional, mas que possa ser feito com a leitura também à distância dele, não ser incomodado na casa dele por essa leitura. Mas como nós temos nas grandes centros, tanto áreas de densamento com classe média mais alta, alta, que tem também esse interesse, como tem áreas. Também, de favelas, de áreas mais pobres também, onde tem dificuldades de acesso, dificuldades de endereço, de localização de endereço para fazer a leitura para tudo. Então, tudo isso tem vantagens. Se isso tem vantagem para a distribuidora, pode ter uma redução de custo. Pode ter uma redução de custo, isso pode ser vantagem para qualquer um, seja uma pessoa de uma classe média, de uma classe mais pobre, de uma classe mais alta, todo mundo quer ter interesse nisso. Então, o foco é o consumidor geral. O consumidor em geral. A gente tem muito cuidado com isso, porque a gente quer discutir muito nessa audiência pública, porque a gente não consegue fazer isso tudo de uma vez. Então, a gente vai ter que criar alguma forma de ir fazendo isso aos poucos, discutindo, oferecendo essas alternativas, à medida da capacidade também de realização disso. Porque não pode ser também que você faça tudo de uma vez e não dá nem conta de fazer. Porque a gente tem consumidor demais nesse país. Bom, e falando em cronograma, quando é que essa ideia vai sair do papel? O que vocês estão planejando? Essa proposta já está preparada. Então, a gente já foi aprovado para a editoria da ANEL para levar isso em audiência pública, que é a audiência pública. As audiências públicas são... Então, a gente vai realizar reuniões públicas em diversas regiões. Vamos, assim, nove locais no Brasil. Nós vamos começar lá do norte do Brasil. Vamos fazer reuniões em Belém. Vamos fazer em Salvador, vamos fazer em Cuiabá, vamos fazer em Belo Horizonte, no Rio, em Brasília, São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre. Acho que eu... Vai ouvir o país de norte a sul. ...diversas regiões no Brasil. Passar dessa fase das audiências. Isso. Além disso, quer dizer, o processo da ANEL sempre permite, mesmo na cidade onde não houve essa participação, eu posso vir também em Brasília, representante. Vamos fazer reuniões também setoriais, como eu disse, com esses órgãos de defesa. Do consumidor, com o PROCONS, com o representante de PROCONS e tudo, que são pessoas que têm mais conhecimento dessa problemática, esclarecendo como é que a gente pretende fazer isso. E isso também é aberto até para mandar por e-mail para a ANEL também, sugestões. Quando a nossa audiência pública fica aberta, fica aberta para sugestões que podem ser encaminhadas por inscrito, por tudo, por associações de consumidores, representantes. Então, tem um período que ela fica aberta para mais de meses, não, ficar no espelho todo, que eu não estou fazendo as audiências públicas, mas qualquer um pode encaminhar para a ANEL lá, procura na página da ANEL a informação sobre essa audiência pública, vai ter lá na nossa página, e vai ter informação de onde e as datas que vão ser essas reuniões que eu disse, e também como encaminhar essas sugestões para a gente lá, que nós vamos, com certeza, pegar todas as sugestões, dúvidas, questionamentos para preparar uma proposta que atenda realmente a maioria dos consumidores. Mas é para fazer uma estimativa, 2013, 2014? A gente está querendo que para 2013 a gente já comece a implementar alguma coisa disso aí. Está certo, então. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Nós aqui agradecemos estar podendo comparecer com vocês aqui, e esclarecendo a população de assuntos que são de interesse em geral da população. Muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada. Bem, se você ficou interessado, então entre na página da Agência Nacional de Energia Elétrica. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto